Percebeu que o Sirs bloqueia todos os sites sobre comunicação criptografia? Você foi ativado. Estou vendo um recruta em potencial aí? Inconclusivo, o que faremos hoje? Percebeu que o Sirs bloqueia. Aquele é o antigo prédio do MI6, uma das organizações de inteligência mais respeitadas do mundo. E agora, com o Sirs no lugar, é o coração sombrio de cada trama e golpe de estado sangrento que acontece na Europa. Não mudou muito, se for pensar. Ai, cara, em que buraco eu fui me enfiar? Não assusta ela, Bagley. É só encontrar o servidor central e nos conectar. Nós cuidamos do resto. Você consegue. Eu vou me sentir como se tivesse perdido um monte de coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que porra é essa? Eu vou vomitar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai sair dessa. Ah. Ah. Novoi. Ah. Reforço. Preciso de reforço imediatamente. Pronto. Caralho. Ainda bem que estamos do mesmo lado. Bom trabalho. Agora sai daqui. A gente te liga quando tiver informações novas. COVERTURA! COVERTURA! Ela pode estar em qualquer lugar. Preciso de uma mão aqui. E se pegar? Tô vendo aqui. Acho que eu vi alguma coisa. Troca, troca, troca! Eu vou embora daqui. Preciso de reforço, eu tenho que puxar! Apoca! Ah! Puta merda! Avançando pra investigar. Verifique a última posi... Avançando pra investigar. Avançando pra investigar. Agos Ó, quem... Realmente Olhos abertos, armas catilhadas. Essa cruzona deve ter... Não, não, não. Não ando à busca. Olha só, seu plano funcionou. Agora tem mais barulho na organização da Emma Child do que num vespeiro agitado. Uau, que rápido. Bom, eu posso ter enviado ao círculo íntimo da Child as imagens de segurança da operação do MI6. Só pra apressar as coisas. Isso é seguro? Pior que não. Mas você é uma rebelde violenta que anda por aí com uma máscara colorida, socando mercenários, roubando informações ultraconfidenciais e atropelando cafeterias de rua. Defina seguro. Tá bom, faz sentido. Mas e agora? Um pequeno grupo vai se encontrar com Emma Child num estacionamento. Eles desligaram as câmeras de segurança, mas se me conectar ao hub local do CTOS, eu posso religá-las, porque eu sou muito inteligente. Agora é com a gente. Eu posso te conhecer mais do que eu quero. Ainda não. Eu sei. Eu posso te Progress. Eu consigo ver algumas barulhas de segurança. Mas a gente vai ver com você dentro de específicos. Eu posso te ajudar com um barulho. Eu posso te ajudar com um barulho. Eu acho que vai te ajudar com um barulho. Você tem que ver que eu falei com ele isso? Aviso, os serviços da áudio não existem para manter a situação. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Negativo, nenhum sinal do alvo ainda Controle, voltando pro QG, câmbio Pague a conta, você foi acionado Perfeito, tava me sentindo estúpido fazendo isso Oh, besta do caralho Sim Temos um imbecil Caralho Poder de combate ativado Mas que porra é essa? Olha o Drone-Aranha chegando Ah 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 Eu diria que essa nova mecânica, Digo, atualização foi um sucesso. Olha o que você desbloqueou. Essa mensagem é pra Darcy. Eu sei que falei pra você não me seguir, Então aposto que você fez o contrário disso. Os Templários dominaram a cidade por completo. Eles têm agentes por toda parte, Sears, Albion e até no Clã Kelly. Marquei informações pra você ou qualquer um da Irmandade. Nós podemos enfrentá-los. Só temos que tentar. Nem sei se entendi o que foi isso. Mas se é pra enfrentar pessoas que já estão na nossa lista de babacas, Eu acho que vale a pena. Beleza. Vamos fazer umas artes. Pra onde esse infeliz foi? Nada aqui. Continuando busca. Que beleza. Ele se mandou. Encerrado. Vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL Darcy, se estiver ouvindo isso, então as coisas estão piores do que eu pensava. Os Templários roubaram artefatos dos assassinos e trancafiaram as relíquias por motivo nenhum. Tentei recuperar alguns artefatos, mas não é fácil. As caixas estão equipadas com travas deadlock. Assim que te detectam, as travas são ativadas. Não tem nenhuma forma de abri-las, pelo menos por um bom tempo. Você sempre foi mais furtiva do que eu. Tomara que consiga resgatar essas relíquias para a Irmandade. Teve sorte? Detectei um sinal da caixa do artefato. Deadlock ativado. Não resta opção, senão cair fora daqui. Não resta opção, senão cair fora daqui. Vira e sai da área imediatamente. Nessa área é pro... você vai ter que sair daqui. Estrada de vadiagem, vai andando. Que tal sempre cooperar, hein? Nenhum crime detectado recentemente nas imediações. Eu já falei, vai pra trás, porra! Pra trás! Não tem nada. Não. Que o povo não sabe de nada... Não se incomoda com essa. Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! A segurança do artefato parece ter diminuído. Pode ser um bom momento para tentar aquele roubo furtivo outra vez. Bloquearam a caixa. Talvez a furtividade não seja o seu ponto forte. Dissimulada! Pare! Por favor, pare! Todas as unidades. Possível suspeito ou suspeitos perto de vocês. Entendido. Avançando para interceptar. A Emma Child acaba de abrir uma conexão segura com o secretário do interior. Se querem mesmo limpar os seus nomes dos atentados, é a oportunidade de coletar as provas. Aproxime-se do carro para eu poder hackear. Alguém está vendo áudio. Alguém! Voltando para o QG. Isso é inútil. A desonestência será definitivamente melhor. A desonestência será definitivamente melhor. A aviança se aconteceu. A desonestência será definitivamente melhor. A desonestência será험. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti